Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Pode acessar facebook.com.br rodrigo.salomon.790. Olha, eu sempre falo aqui que eu não gosto muito de dados, de números. Primeiro porque os números não têm vida, os números não têm nome. Os números são muito frios diante das realidades. Mas de qualquer maneira, foram divulgados dados da Secretaria de Segurança Pública aqui em São Paulo apontando que em fevereiro a região de Campinas não teve nenhum caso de latrocínio. Mas não teve em fevereiro, Felipe Pereira, caso de latrocínio? É, em compensação, casos de violência contra a mulher cresceram, né? O Walter Senna é quem traz os detalhes. Deixa eu ver aqui, olha. Olho na notícia. Foi a primeira vez que as cidades da região não registraram ocorrência de roubo seguido de morte desde 2001, quando os dados passaram a ser contabilizados no formato atual. Em fevereiro do ano passado, foram contabilizados cinco latrocínios. A estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostra também que as extorsões mediante sequestro ficaram zeradas neste bimestre na região. Nos dois primeiros meses de 2013, dois casos haviam sido contabilizados. Também houve redução de 3,45% nos homicídios dolosos, quando há intenção de matar. O total passou de 29 para 28. Roubos e furtos de veículos tiveram juntos redução de 10% em fevereiro. As polícias civil e militar também recolheram mais armas de fogo na região. Com 133 apreensões no mês, a quantidade aumentou 17% em comparação a fevereiro do ano passado. Bom, de qualquer maneira, nós falamos aí que não teve latrocínio em Campinas. Tivemos latrocínios na região. Isso também nos deixa muito preocupados, porque nós não estamos falando só de Campinas. Nós estamos falando de uma região integrada, com Sumaré, Hortolândia, Moji, Moji Guaçu e Mojimirim, Jaguariúna, Jundiaí, Piracicaba. São regiões importantíssimas aqui para formar a Grande Campinas, onde a violência, infelizmente, está aí como uma realidade. Por falar nisso, olha só em Dayatuba, que é uma das cidades mais seguras aqui da cidade de Campinas, onde a polícia tem batalhado para combater os altos índices de criminalidade da região. Lá em Dayatuba, os números vão na contramão dos números da região de Campinas, mas mesmo assim ainda tem bandido querendo insistir, mesmo assim tem bandido querendo agir. Uma perseguição entre policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia e Bandidos, terminou em tiroteio e duas pessoas foram feridas. Um deles é um integrante da Corporação Policial Militar. Uma mulher foi feita refém. A Carla Ramil tem todos os detalhes, deixa eu ver a reportagem aqui, olha. Olho na notícia. Glaucio José Barreira, de 32 anos, foi parado pelos policiais do BAEP, o primeiro batalhão de ações especiais de polícia, enquanto dirigia este carro no bairro Secap. Ao ser retirado do veículo para a revista, o homem conseguiu fugir. Armado, ele disparou contra os PMs e atingiu o rosto do motorista da viatura. O cidadão já estava posicionado para fazer a revista, quando se evadiu, a equipe a pé acompanhou por alguns metros e o motorista acompanhou com a viatura. Na corrida, o cidadão, o meliante, sacou uma arma e disparou um tiro sem ver para trás. Esse tiro atingiu o parabrisa da viatura e o rosto do policial. Para continuar a fuga, Glaucio roubou esta moto no Jardim Adriana. A vítima foi este entregador de gás. Vinha vindo da entrega, eu tinha entregado a minha entrega de manhã cedo, né? Aí quando eu entrei no tranqueiro, ele veio correndo, as polícias atrás dele, ele vinha correndo em contra comigo. Você estava parado no seu mal? Não, eu vinha correndo com a moto, ele entrou na frente, com dois revolts, pediu, desce, desce da moto. Aí eu entreguei a moto para ele ligado e ele saiu, voltou para trás e as polícias atirando nele. Ao ser encurralado pela GM, o assaltante abandonou a motocicleta roubada nesta rua. Glaucio continuou a fuga a pé. Ao chegar no Jardim Califórnia, tomou uma mulher de refém e trocou mais tiros com a guarda municipal. Na tentativa de conseguir escapar, o criminoso entrou com a refém nesta funilaria. Seu Adelino é dono da oficina e foi surpreendido pelo assaltante. Trabalhando ali no carro, aí de repente vinha uma senhora gritando e pedindo socorro e eu fui levando, ele agarrou no meu braço. Quando ele agarrou no meu braço, ele vinha um rapaz com outra pessoa com um revólver e me puxando para o braço para levar para o fundo também. Aí eu peguei, saí dele, rodeei para o carro do carro, cheguei aqui na porta e o policial estava aqui já. Aí eu disse, não, sai para fora que isso aqui é um fugitinho, nós queremos pegar ele. Aí começou os pipocos, os tiros para dentro aí, aí não sei o que aconteceu mais não. O senhor ficou assustado? Nunca imaginou que fosse passar por uma situação dela? Não estava por passar aqui não, porque tantos anos a gente trabalha nesse serviço já, e estou com nove anos aqui, nunca aconteceu nada aqui. E agora, logo, o dia que eu tenho que entregar o carro, agora não sei como vou entregar o carro para o cliente. Durante a perseguição, uma viatura do BAEP, uma moto da GM e esta loja de roupas foram atingidas pelos disparos. O criminoso foi atingido por cinco tiros e socorrido ao hospital Augusto de Oliveira Camargo. Ele era conhecido na cidade como Tor, por praticar crimes usando uma marreta, além de arma de fogo. Ele praticou um roubo numa casa lotérica, situada aqui na próxima ao terminal rodoviário, na avenida Presidente Vargas. E na ação que ele chegou, esse indivíduo, ele portava uma arma e também armado com uma marreta. Após o cerco policial da Polícia Militar e da Guarda Municipal, houve o cerco, e ele deparou também com a moto do Getran, em uma das ruas daqui da cidade, onde ele, pilotando uma bicicleta de pequeno porte, ele efetuou um disparo vindo atingir. Na época, o guarda municipal Geraldo foi no ombro direito, se eu não estiver enganado. No carro do suspeito, que era procurado da justiça, a polícia encontrou dois revólveres calibre 38 com numeração raspada, munição intacta e deflagrada, 300 reais em dinheiro, quase 10 mil reais em cheques e quatro chips de celular. O policial do BAEP, atingido no rosto, passa bem. Já o criminoso, continua internado e assim que receber alta, deve ser preso. Você vê como é que se as coisas. O cara já era conhecido da polícia, só que estava solto. Estava solto. Ele já havia tentado matar um guarda municipal durante uma fuga, depois que assaltou uma lotérica, e dessa vez a mesma coisa. Perseguição, ele atirou contra um policial militar, atingiu o policial militar do BAEP no rosto. Graças a Deus, o policial militar não corre risco. Graças a Deus. E depois, na continuidade da perseguição, BAEP, Polícia Militar de Indaiatuba, do 47º Batalhão, policiais civis e também os guardas municipais, tão importantes no monitoramento da cidade em Indaiatuba, conseguiram localizar o criminoso e houve confronto. O criminoso baleado está no hospital e assim que receber alta, vai para a cadeia, que é o lugar dele. Vai para a cadeia, que é o lugar dele. Ousado demais esse bandido aí, hein? Ousado demais esse bandido. E tem lá a imagem dele assaltando a lotérica, você viu lá? A imagem dele assaltando a lotérica? Tem lá. Ele vai armado, muito provavelmente com revólver, e também usando uma marreta. Marreta ele usa para quebrar o vidro, para intimidar as vítimas. E o revólver, já deu para perceber, municiado, ele atirou contra o guarda em janeiro, atingindo o ombro do guarda, e dessa vez atirou contra um policial militar. Tentou matar um guarda em janeiro e agora tentou matar um policial militar. Só que dessa vez ele se deu muito mal. Se deu muito mal. E tomara que a justiça possa manter esse cidadão preso o maior tempo possível, né? O maior tempo possível. Aí a imagem da qual eu falei, ó, assalto a lotérica. Ele está com o revólver na mão e usa uma marreta, né? E usa uma marreta. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A ousadia do criminoso identificado, agora preso, já era foragido da justiça, e agora vai ter que responder sobre os seus atos lá na cidade de Indaiatuba. Ah, brincadeira, mas isso aí tinha que ter punição exemplar. Atentou contra a vida de um policial, atentou contra a vida de um agente de segurança pública, tinha que ter uma lei que triplicasse a pena do indivíduo. Atirou contra um policial, atirou contra um guarda municipal, contra um bombeiro, triplica a pena dele. 30 anos de cadê, bota 90. Bota 90. Tentou matar um guarda e agora tentou matar um policial militar. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aí, porque o trânsito continua ainda complicado no sistema em Aguera Bandeirantes. Na altura do quilômetro 129 em Americana, no caminho para Limeira, trânsito parcialmente interditado, um acidente envolvendo uma carreta carregada de soja, a carreta tombou. O trânsito muito complicado para o motorista, tem congestionamento. E o Felipe Pereira tem mais informações ao vivo, Felipe. Alô, Felipe Pereira? Alô, Rodrigo. Agora sim, Felipe Pereira, suas informações. Continuam os nove quilômetros de congestionamento para o motorista que segue no sentido interior da rodovia em Aguera, ali entre Americana e Limeira. Ainda duas faixas bloqueadas. A faixa da direita e o acostamento seguem interditadas para o trabalho de remoção da carga de soja e também do caminhão que tombou. E Rodrigo, a suspeita se confirmou, viu? Informações da polícia rodoviária de que o motorista do caminhão trafegava no sentido capital, no sentido de quem está descendo, como a gente pode observar na imagem. Quando um pneu estourou, com o estouro desse pneu, ele atravessou a pista e acabou atingindo o carro que seguia no sentido do interior, na subida aí desse trecho. Então está confirmado de acordo com a polícia rodoviária. A gente não pode afirmar que categoricamente isso vai caber à perícia, vai caber à polícia. Mas eu desconfio e eu já vi esse tipo de acidente acontecer recentemente, quase que eu, minha esposa e mais um casal de... Na verdade, minha prima que estava junto comigo e o namorado dela. Quase fomos atingidos por um pneu, ou na verdade pelo ressolado de um pneu, ou desses ressolados aí, que são comumente usados em carretas. Não sei, eu estou falando aqui do que eu já vivi, já presenciei nas estradas, esses ressolados. Não sei se é o mesmo caso dessa carreta na Anhanguera. Isso aí quem vai poder dizer é a polícia, a perícia, é o Instituto de Criminalística. No meu caso, eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Estava na rodovia Fernão Dias, perigosíssima ligação entre São Paulo e o Estado de Minas Gerais. Uma capa desses pneus aí, ressolados, acabou escapando, atingindo o carro em que eu estava com a minha esposa, mas esse casal, minha prima e o namorado. Graças a Deus não aconteceu nada, só o para-choque do carro afetado, também o protetor do motor que acabou sendo atingido. Tivemos que parar no posto, mas a situação foi contornada sem um problema mais grave. Mas o que tem de caminhão, perdendo o controle, porque o tal do ressolado vai para o espaço, ele se desgasta e aí o pneu acaba ou estourando ou ele acaba perdendo a aderência na pista. É um negócio impressionante. E aí, Felipe Pereira, nós estamos falando de uma descida. Uma descida, na imagem não dá essa impressão, né? Mas quem conhece o trecho sabe que é uma descida, uma longa descida ali de uns 200, quase 300 metros. E é uma descida em que a velocidade do motorista acaba chegando ao limite da rodovia, 100 por hora, né? E a 100 por hora, o pneu estourando é um negócio impressionante, né? E que pode promover acidentes gravíssimos. Eu acho que deram muita sorte aos dois ocupantes do veículo atingido pela carreta, viu, Felipe? Com certeza, viu, Rodrigo? Porque assim que a carreta perdeu o controle, ela acabou tombando e atingiu esse veículo. Só que atingiu ele já em velocidade reduzida, porque já tinha tombado. Então, por isso, apenas o saldo oficial da concessionária Autobahn é uma vítima leve. A outra pessoa que estava no carro recusou o atendimento médico. Não teve nenhum tipo de ferimento. Então, foi realmente muita sorte desses dois terem aí sobrevivido a esse acidente, que poderia ter terminado numa tragédia. E fora isso que você falou, Rodrigo, da descida aí desse trecho, há uma curva também. E é uma curva que não é muito fácil de se fazer, não. Não é uma curva meio fechada. Então, isso aí também complica a situação. Verdade. Bom, Felipe Pereiro trazendo informações ao vivo. Aqui na tela da Band, o acidente continua complicando a vida do motorista no 129 da Anhanguera, entre Americana e Limeira. O motorista precisa redobrar a atenção. Pode vir comigo aqui, pode vir comigo aqui, porque uma pesquisa aponta que quase metade dos alunos da rede estadual já passou de ano sem ter aprendido a matéria. É a tal da progressão continuada, né? É a aprovação sem o aluno efetivamente ter cumprido com aquilo que ele deveria cumprir. Ah, faça-me o favor, hein? Bom, essas informações foram divulgadas pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado, destacando que o sistema de progressão como um fator de descontentamento para pais, alunos e profissionais. Eu não concordo com a tal da progressão continuada, não. Mesmo porque a gente tem visto na prática que alguns profissionais chegam ao mercado de trabalho sem saber o básico, sem saber o que deviam ter aprendido lá na escola, especialmente a partir do nono ano, que é a antiga oitava série. O Rafael Guinipera, quem traz os detalhes para a gente, deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A pesquisa que ouviu mais de duas mil pessoas entre alunos, professores e pais mostrou a fragilidade do sistema público de ensino. Os entrevistados, além de não acreditarem que os alunos passam de ano sabendo a matéria, também reprovaram o sistema de progressão continuada, que praticamente acaba com a reprovação. Resultado, na porta das escolas, o que se vê são pais inconformados. O meu filho mesmo passou para a segunda série, mas ele ainda não está alfabetizado. E isso me causa um certo constrangimento, né? O governo tem aquela lei que não repete mais de ano, é isso que eles aproveitam, porque estudar mesmo eles não têm vontade alguma, não têm incentivo nenhum. A insatisfação não atinge apenas os pais de alunos. Para os professores, a aprovação automática é um recurso que acaba matando o sistema de aprendizagem. A progressão continuada, que nós chamamos de aprovação automática, ela é um mal dentro da escola. Realmente, essa aprovação automática que nós chamamos, ela prejudica o aluno e desvaloriza e desqualifica o trabalho profissional. Outro ponto bastante criticado foi a quantidade de aulas vagas. 64% dos estudantes ouvidos disseram que os horários vazios não foram preenchidos por outros professores. Sempre está faltando professor, né? Então, nós ficamos com muita aula vaga. Às vezes, já aconteceu de elas passarem e ficarem três meses sem professor, ou de português, ou de matemática. Não tem como passar, sim. Na boca de pais, alunos e professores, a solução para os muitos problemas da educação do Estado aparece na hora. É preciso investir mais e melhor. Vidar com essa molecada de hoje não é fácil, né? E o salário deles realmente é muito baixo. O salário dos professores, aqueles cursos, tipo reciclagem, né? Para os professores terem mais incentivo. E assim eles poderiam dar mais incentivo para os alunos, né? Porque se o professor não teve vontade, que vontade o aluno vai ter. Quem trabalha com educação vai além. Toda e qualquer mudança só pode ser feita se passar primeiro pelo respeito ao professor. Os professores, eles precisam ser mais valorizados. Eles precisam ter um salário digno em relação ao que o governo coloca. Tanto é que se tivesse um salário digno, o professor não precisaria pegar duas, três unidades escolares. E olha, não precisa ir longe não, viu? Eu recebi uma informação aqui de um pai de aluno, a dona Débora. Ela diz o seguinte, olha, na escola onde meu filho estuda, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Violeta Lins, é isso mesmo, ô Felipe Pereira? Violeta Lins? Os alunos estão sendo dispensados mais cedo por falta de professores de inglês. Mas, ô louco, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, sabe? É só um exemplo de como é que a coisa não está funcionando da maneira como deveria. E ninguém pode falar aqui que nós estamos sendo partidários desse ou daquele partido, ou daquele governo, ou daquele grupo. Porque nós estamos falando da progressão continuada do Estado e da falta de profissionais tanto no Estado quanto na Prefeitura. Tanto no Estado quanto na Prefeitura. E aí, como disse o Rafael, na boca dos pais, a solução aparece, é só dar o mínimo, o mínimo esperado para o aluno. Você imagina a frustração do professor que tem o dom de Deus de ensinar, e ele passa o ano inteiro ensinando para o aluno. O aluno não acompanhou, ele vê a necessidade daquele aluno passar de novo pelo aprendizado do conteúdo. Aí, simplesmente, descartam tudo aquilo que o professor estudou, a preparação do professor, e passam o aluno automaticamente. Ah, olha a frustração que isso cria. E no futuro, eu repito, cria uma bola de neve difícil de conter. No mercado de trabalho profissionais, sem o mínimo, e que deveria ter sido aprendido lá na base. Lá na base, não aprendeu o profissional porque não teve essa oportunidade. Não teve essa oportunidade. Nós procuramos a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que informou que o modelo de progressão continuada foi aperfeiçoado no fim do ano, e que as possibilidades de retenção foram ampliadas para que eventuais defasagens de conhecimento possam ser corrigidas. Mas não é só isso, não. Precisa corrigir a falta de professor, a falta de especialização, a falta de reconhecimento dos professores. Muitos professores abandonados na questão salarial, na questão da infraestrutura. Tem professor que devia reclamar do salário, mas nem do salário reclama. Reclama do mínimo para trabalhar, que é a segurança e infraestrutura. Nem isso tem. Nem isso tem. E tem esse caso aqui de Campinas, pode vir comigo, que alunos de ensino médio é de uma escola lá na Vila Rica, estão sendo dispensados mais cedo por falta de professor. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Luiz Corvini é quem traz os detalhes para a gente. Deixa eu ver a reportagem aqui. Olho na notícia. Cerca de 180 alunos do sexto ao nono ano da escola municipal Violeta Dória Lins estão sem aula de inglês desde a última sexta-feira. O professor substituto, que lecionava originalmente matemática, dava aula de inglês para os alunos desde o início do ano letivo. Ele foi transferido para outra escola na quinta-feira passada. A representante regional da Secretaria de Educação disse que não foi informada de que o professor titular também tinha sido realocado para outra instituição no fim de 2013. Ela afirmou que pretende resolver o problema ainda esta semana. Nós estamos providenciando um professor substituto para essa escola. Nós estamos vendo alguém para ficar no lugar do professor de inglês. Se a gente conseguir um professor de inglês vai ser ótimo, se a gente não conseguir vai ser um com outro componente que vai pelo menos evitar que as crianças sejam dispensadas mais cedo. O conteúdo da matéria vai ser reposto ao longo do ano, vai ser feito um cronograma e a gente vai fazer a reposição. Por que será que eu não acredito, hein? Que vão fazer a reposição? Não sei, eu não acredito. Sabe, dá a impressão... Hoje, num mundo cada vez mais globalizado, as pessoas precisando aprender a falar inglês, precisando aprender outra língua para competir no mercado de trabalho, quando começa na infância é muito melhor, porque você já ajuda, ou melhor, aproveita o momento da criança, que é o momento em que o aprendizado está lá em cima, né? O cérebro está bombando, como se diz por aí. E aí, é difícil acreditar que vão conseguir recuperar esse tempo perdido, viu, Felipe Pereira? É difícil acreditar que vão recuperar o tempo perdido. Bom, vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe. O fato é que essas crianças já tiveram um prejuízo enorme, enorme. Parece descaso, ela não sabia que tinha mudado, mas ela não tem controle. Não tem controle. Funciona, Deus dará o sistema de saúde. Aliás, o sistema de saúde funciona. O de educação, pelo jeito, está indo pelo mesmo caminho, né? Pode vir comigo aqui. Aliás, serviços. Ô, está difícil aí hoje também, hein? O que tem de serviço com problema é saúde, a educação. Agora, o serviço da Siretran também tem problema? Quem precisa do serviço da Siretran renovar a carteira de motorista para acertar a situação da CNH? Está tendo que esperar um prazo maior do que o de costume. Segundo a Associação dos Despachantes da Cidade, o atraso em alguns serviços tem causado bastante transtorno. Tem prazo superior a 30 dias de espera. É coisa pra caramba. Deixa eu ver a reportagem do Rafael. Olho na notícia. A substituição dos policiais civis que atendiam as unidades da Siretran em todo o estado por funcionários concursados continua dando dor de cabeça para os usuários. Em Campinas, encontramos Neri. O dono dessa concessionária também já sentiu os reflexos das mudanças realizadas pelo Detran e tem acompanhado de perto a insatisfação dos clientes. Em um dos casos, o atraso virou problema de polícia. Nós já teve um documento aqui que demorou até um mês para sair. E a gente explica para o cliente e o cliente não entende. Teve até cliente que já foi até fazer B.O. na delegacia porque o documento não saía. O maior problema está na demora do serviço. Segundo a Associação de Despachantes de Campinas, alguns documentos, como o CRV, por exemplo, que era emitido em até uma hora, agora está demorando até dois dias para ficar pronto. Hoje está demorando uns oito a dez dias úteis o veículo usado. O veículo zero, cinco dias úteis. Quando antigamente o veículo zero às vezes saía no próprio dia. Apesar da ampliação do horário de funcionamento, treinamento dos novos funcionários e contratação de mais gente para as unidades, as dificuldades se mantêm. Em nota, o Detran disse que as datas dos serviços da Siretran Campinas estão dentro do normal e que por causa das mudanças que vêm sendo feitas desde o ano passado, os prazos estão sendo reduzidos gradativamente. Informou ainda que quem se sentir prejudicado pode acionar a ouvidoria do órgão. Bom, por causa disso, a partir de hoje, o atendimento da Siretran em Campinas falterá do horário de entrega de documentos aos despachantes lá na Siretran, que está sendo reduzido. O atendimento vai ser apenas no período da tarde, entre meio-dia e cinco horas da tarde. Desde novembro de 2013, tem essas mudanças aí na Siretran, que deixou a Secretaria de Segurança Pública, agora é responsabilidade da Secretaria de Planejamento. O Detran diz que os prazos estão normais na cidade e que as mudanças realizadas no horário de funcionamento não vão interferir no andamento do serviço realizado. Ah, 30 dias é normal para esperar isso? 30 dias é normal para esperar? Ah, faça-me o favor, hein? Propagam por aí a qualidade de poupa-tempo e eu confesso a vocês que sempre fui um admirador do poupa-tempo, porque você vai lá e resolve na hora e de repente o que está acontecendo é isso aí. Atraso, lentidão, o que só prejudica o cidadão de bem que quer andar numa boa com a lei. E tem esse detalhe, não é que você está lá porque você decidiu pegar um documento novo, né? Você está lá porque você quer andar em acordo com a lei, você quer andar em acordo com o que está previsto pela lei. E mesmo o cidadão que quer cumprir a lei, acaba enfrentando problemas na estrutura do Estado, nessa infraestrutura que não funciona da maneira como deveria funcionar. É brincadeira, né? E você paga imposto pra caramba e não tem serviço de qualidade à disposição. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Coisa terrível. Bom, deixa eu ver de novo as imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes, as imagens da concessionária Autobahn. Nós estamos monitorando aquele acidente, uma carreta que acabou tombando, né? Tombou a carreta. Essas são as imagens do momento do acidente em que o trânsito estava completamente travado na altura do quilômetro 129 da Anhanguera. Chegou a bater quase 10 quilômetros de congestionamento. Uma carreta partiu no sentido contrário, né? Atravessou o canteiro central, tombou e durante o tombamento atingiu um veículo com duas pessoas, graças a Deus, ferimentos leves para esses dois ocupantes do carro atingido pela carreta. Essa é a imagem do momento do acidente, a carga de soja acabou. Nossa, a imagem é ao vivo, é isso, Felipe Pereira? Parou de novo a rodovia, mas que coisa! É isso. Imagens ao vivo, 5 horas e 27 minutos. A rodovia foi interditada mais uma vez para o trabalho de retirada do caminhão. Nós estamos vendo aí, até as câmeras aproximaram a imagem. É justamente isso que acontece nesse momento. A tentativa de retirada do caminhão e uma retirada também do restante da carga de soja que foi derrubada por esse veículo. Então, rodovia Anhanguera, mais uma vez bloqueada, esse bloqueio começou há pouco mais de dois minutos. Então, o motorista que segue no sentido interior, ali na região de Americana, deve evitar. Agora, de qualquer maneira, a rodovia Anhanguera já são 11 quilômetros de congestionamento ali naquele trecho, até o quilômetro 129, viu, Rodrigo? Já estava difícil, né, com o desbloqueio da rodovia, porque havia ainda material desse acidente ali na pista. Estão tentando remover o que restou do material e também acho que o cavalo do caminhão que está ali, né, Felipe Pereira? Essa é a impressão. E aí estão tentando fazer a remoção e, por isso, a rodovia foi interditada novamente, interditada novamente. Se a gente tinha quase 10 quilômetros de congestionamento, nesse horário agora, 5 horas e uns 20 e poucos minutos, deixa eu olhar aqui quantas horas agora. 5 horas e 28 minutos o meu relógio está marcando agora. É horário de pico no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Horário de pico. Isso deve complicar muito a vida do motorista. Repete o sentido pra gente. O motorista tem alguma opção, Felipe Pereira? Olha, Rodrigo, sentido interior, sentido limeira da rodovia Anhanguera está totalmente bloqueado agora para retirar daí do resto da carga. Dá pra ver que o caminhão, inclusive, já está no acostamento. A expectativa é que nos próximos minutos algumas faixas sejam liberadas novamente. Olha, Rodrigo, o motorista não tem muita opção aí nesse trecho, não. Teria que ir por dentro de Americana para pegar a rodovia dos Bandeirantes. A única opção possível é por dentro de Americana, por dentro da cidade de Americana e só assim para o motorista poder fugir desse congestionamento. Agora, quem já está nesse trecho de lentidão, ali, principalmente na altura da ponte do Antônio Janaga, não tem muito o que fazer, não. Infelizmente, vai ter que ficar parado aí até a liberação da pista, viu, Rodrigo? Bom, a gente continua monitorando o trânsito totalmente bloqueado agora para a remoção da carreta carregada de soja que tombou nesse trecho da rodovia. É o quilômetro 129 da Anhanguera, o sentido interior. Acabou atingindo um veículo com duas vítimas leves. O acidente registrado nessa tarde bloqueando totalmente agora a rodovia Anhanguera no sentido do interior. Está difícil hoje, hein? Está difícil hoje para o motorista. A gente continua monitorando. Pode vir comigo aqui, olha. Dois homens foram presos pela polícia militar em Rio Claro depois de roubar um veículo dos Correios. Mais uma vez, os veículos dos Correios, alvo de criminosos ou alvos de criminosos. Parte da mercadoria foi encontrada na casa de um dos suspeitos. A Carla Ramil é quem traz os detalhes, deixa eu ver a reportagem aqui. Olho na notícia. Mohamed Andrade Volani, de 32 anos, e Lucas Viana, de 18, foram presos depois de roubarem este veículo do Sedex. O assalto aconteceu na Vila Operária, região central da cidade de Rio Claro. O funcionário dos Correios, vítima dos criminosos, não quis gravar entrevista, mas contou que foi abordado por três bandidos, um deles armado, quando parou nesta rua para entregar uma encomenda. Ao ser cercado pelos ladrões, o entregador foi obrigado a entrar na van e a entregar a chave do veículo. Ele foi feito refém por alguns quarteirões e depois liberado. Um dos bandidos saiu dirigindo o furgão. Os outros dois fugiram neste carro preto. Assim que libertaram a vítima, os assaltantes pararam nesta rua tranquila, sem movimento, para descarregar as mercadorias e abandonar a van. Tivemos uma denúncia de moradores do local onde foi abandonado o furgão, que visualizaram, acharam suspeito a atitude dos indivíduos. Três indivíduos desceram do furgão e estavam tirando os produtos de dentro do furgão e passando por um veículo. Eles estavam bem alterados. Pela placa do veículo utilizado pelos criminosos, a PM conseguiu chegar à proprietária do carro, que é sogra de Mohamed. Deu o endereço, porque o veículo estava no nome dela, então ela já, com medo de ser incluída também na participação, ela entregou, falou que tinha emprestado o veículo para o genro. Na casa de Mohamed, a poucos metros de onde a vítima foi abandonada, a polícia encontrou parte das mercadorias que foram roubadas da van. Lá ele confessou ter participado do crime e entregou também que o Lucas também era outra parte que participou. O outro homem que participou da ação conseguiu fugir com algumas mercadorias. A polícia já tem o nome e o endereço dele, que deve ser preso nos próximos dias. Mohamed já tinha passagem pela justiça por furto e Lucas, quando menor, por roubo e porte ilegal de arma. O caso foi registrado no primeiro distrito policial da cidade. Olha, um caso que por pouco não virou tragédia. A mãe de uma criança percebeu que ela tinha irritação nos olhos, levou ao pediatra e lá no médico, o receituário, de um medicamento para resolver o problema. Só que chegando em casa, a mãe notou que tinha alguma coisa errada. E estava mesmo, viu? Porque ao invés de um colírio, a receita era para um ácido, para controlar verrugas. A mãe prestou depoimento ontem, o Conselho Regional de Medicina vai investigar o caso. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Ela estava com uma irritação nos olhos. Preocupada, a mãe, Lucilene Ribeiro de Souza, levou a criança a este posto de saúde do bairro Venzel, em Rio Claro. A menina foi atendida por um pediatra que receitou um medicamento para curar o problema nos olhos. Achei que era conjuntivite, então resolvi levar ela para ele examinar ela. E chegando lá, não era conjuntivite, era apenas uma gripe. A mulher pediu ao marido que fosse à farmácia comprar o medicamento do Ofilm, remédio que ela pensava ser um colírio. Quando a Lucilene abriu a embalagem do medicamento, ela sentiu um cheiro muito forte. Desconfiada, antes de pingar o remédio, ela decidiu ler a bula. Para a surpresa da mãe, esse aqui não era um colírio, mas sim um ácido para o tratamento de verrugas. Se ela tivesse pingado algumas gotinhas desse remédio nos olhos da filha, a Isabela poderia ter tido sérios problemas de visão. Na hora eu comecei a chorar, comecei a agradecer a Deus por eu não ter pingado, porque eu quase pinguei no olho dela. Foi por pouco que eu não pinguei, através do cheiro eu não pinguei. E eu me senti assim, eu não acreditava que um médico estava errando realmente, sabe? O cheiro, o cheiro é muito forte, então o que chamou a atenção foi mais o cheiro mesmo. Fiquei muito nervosa, fiquei preocupada, eu não sabia se o médico tinha errado, se eu que estava enganada, eu não sabia o que fazer. Aí eu vim perguntar para a minha cunhada, aí ela foi, tirou a dúvida na farmácia e realmente era o medicamento errado. Preocupada, a Lucilene foi a duas farmácias da cidade para buscar informações sobre o remédio. Na bula do medicamento prescrito pelo pediatra, há uma orientação para que se evite o contato do remédio com os olhos. O farmacêutico também não acreditou, ele pediu para tirar uma cópia, eu autorizei. Ele ficou bem surpreso assim, eu perguntei para ele para que tratava aquele remédio, se era realmente o colírio, ele disse que não. Que tem um colírio chamado Ecofilme, que são bem parecidos, e aí é que estava o erro, que esse era um tratamento para verrugas. No dia seguinte, a mãe foi a outra unidade de saúde, já que a filha ainda continuava com a irritação nos olhos. Ao sobre o caso, a médica que atendeu a criança, disse que o pediatra deve ter se confundido na hora de fazer a receita. Estava em dúvida, ainda não estava acreditando. Quando eu mostrei a receita, e ela falou, ah, pensou numa coisa e escreveu outra. E aí depois ela segurou a receita na mesa, quando eu fui pegar que ela me deu a receita dela, ela amassou antes que desse tempo de me pegar, e eu falei que eu ia precisar da receita, né? Aí ela falou, então faz assim, você fica com a sua, você fica com a minha que eu fico com a sua. Aí ela enfiou no bolso já a receita amassada e não me devolveu. Então ela já foi embora, não deu nem tempo de me pegar. O caso foi parar na polícia. Lucilene registrou o boletim de ocorrência e prestou o depoimento nesta terça-feira, no primeiro distrito policial da cidade. Você vai lá na esperança de que, com a medicação que eles vão passar, o seu filho melhore, ou você melhore. E infelizmente, graças a Deus que não aconteceu nada, mas infelizmente ele errou, um erro que podia ter causado uma cegueira se não fosse pelo cheiro. E infelizmente a gente acaba não acreditando mais nos médicos, né? Então fica aquela dúvida, será que eu passo minha filha, será que eu não passo? Porque eu preciso realmente do médico, né? Eu preciso passar ela no médico, então fico meio assim. Eu estou muito decepcionada realmente pelo erro do médico. O Conselho Regional de Medicina informou que também vai apurar o ocorrido. Eu espero que eles venham apurar, né? Que o Conselho de Medicina venha sim, fazer o que tem que ser feito. E que tudo isso sirva de lição para os outros médicos tratar a gente com mais respeito, com mais atenção, porque eles acham que estão fazendo um favor para a gente. Não é bem assim, a gente está ali porque a gente precisa deles. O Conselho de Medicina também vem apurar dos dois lados, porque é um erro que não pode acontecer de jeito nenhum. E que nós mães procuramos ler sempre a bula, diariamente. Eu não vou falar nada desse caso, porque essa senhora resumiu muito bem, né? Aquilo que acontece no sistema público. O mínimo que a gente precisa é de um atendimento de qualidade e respeito. Nós procuramos a Fundação Municipal de Saúde lá de Rio Claro, que informou que já começou a apurar o que aconteceu e que vai ouvir as pessoas envolvidas para só depois se posicionar a respeito do ocorrido. Espero que hajam, né? Que possam agir com transparência. Sinceramente, é isso que eu espero. Olha, liberada a rodovia Anhanguera, é isso? Liberada a rodovia Anhanguera, me dá as imagens. A altura do quilômetro 129, agora o fluxo volta ao normal, só que tem muito congestionamento pela frente. São quase 10 quilômetros de congestionamento ainda no trecho do quilômetro 129, no caminho entre Americana e Limeira, depois do tomamento de um caminhão carregado de soja que atingiu um outro veículo. Duas pessoas acabaram feridas, ferimentos leves. Graças a Deus, né? O que poderia ter sido uma tragédia, o congestionamento ainda é grande no local. É rapidinho o intervalo comercial. Na sequência, o Datena chega para todo o Brasil. A gente volta já.